O cantor Roberto Carlos é pai de três filhos do primeiro casamento com Cleonice Rossi, a conhecida Nisse. Ele também teve um filho, o Rafael Braga, de um relacionamento rápido com a ex-modelo e comerciante Maria Lucila Torres. Além de Rafael, a única filha do rei que está viva hoje em dia é Luciana. Dudu Braga faleceu em 2021, vítima de um câncer. Já Ana Paula teve um infarto em 2011. No entanto, Luciana leva uma vida muito discreta fora do Brasil e raramente aparece nas redes sociais. Já deixa o seu like aqui embaixo e vem com a gente saber um pouco mais sobre a vida da filha do Roberto Carlos, aqui no Notícias Hoje. A primeira esposa de Roberto Carlos foi Cleonice Rossi, com quem ele se casou em 1968. Na época, a moça já era mãe de Ana Paula, de três anos. O cantor se encantou pela menina e a adotou como filha legítima. Logo, o casal teve o Dudu. A Luciana nasceria três anos depois, em 1971. O casamento dos dois durou até 1979 e eles seguiram amigos, mesmo depois do rompimento. Em 1990, a ex-esposa de Roberto Carlos morreu em decorrência de um câncer de mama. Luciana Braga hoje está com 52 anos. Ela é jornalista e também é bem reservada com a sua vida pessoal, assim como o pai. As redes sociais da moça, por exemplo, não são atualizadas há cinco anos. Ela é casada com o empresário siciliano Pietro Francesco Isarra e mora em Londres, na Inglaterra. Em 2010, ela veio ao Brasil para ter a sua primeira filha. A pequena Ava nasceu em fevereiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Infelizmente, no ano seguinte, Luciana precisou voltar ao país, por conta de uma grave perda que a família sofreu. Em 2011, Ana Paula, a filha adotiva do cantor, faleceu, aos 47 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Ela estava no seu apartamento em São Paulo e chegou a ser socorrida pelo marido, mas não resistiu. O velório foi marcado por muita emoção e foi a última vez que Luciana foi vista em público. Ela soube da notícia quando estava na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Embarcou imediatamente em um helicóptero para participar da cerimônia, que aconteceu na capela de um hospital em São Paulo. O cantor, Roberto Carlos, faria um show em Vitória, mas cancelou o evento por conta da tragédia. Luciana esteve o tempo todo ao lado do pai e o amparou naquele momento de dor. Foi muito sofrido para mim, declarou ela. Mas a chegada de outra neta alegraria a vida do cantor Roberto Carlos. Luciana Braga foi mãe de novo, da Cora, em novembro de 2013. O anúncio do nascimento foi feito nas redes sociais do avô famoso, um mês após o parto. Vale lembrar que, além das duas filhas de Luciana, Roberto Carlos tem mais cinco netos. Rafael Braga é pai de João Paulo e Maria José. Já Dudu Braga teve três filhos, a Giovana, o Pietro e a Laura. Bom, mas me conta aqui nos comentários. Você tem alguma recordação da Luciana Braga? Ela já anda bastante sumida há algum tempo. Já o Roberto Carlos vive mais recluso em seu apartamento no Rio de Janeiro. Já deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no Notícias Hoje e ativar o sininho de notificações, para você não perder nenhuma novidade. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.